Carlão! Carlão! Homem, pelo amor de Deus, quem tá me chamando agora dessa? Quem é? Hein? A aula, pelo amor de Deus! Minha gente, pelo amor de Deus, a aula de matemática, pelo amor de Deus, eu tava dormindo, o povo me chamou, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Galera, pelo amor de Deus, duas horas da manhã, o povo me chamou, uma hora dessa, o caba morre, hein? Que sol! Opa! Já tão ligando pra mim, deixa eu ver quem é, atenção, quem é, quem é, quem é, quem é? Alô! Alô! Não, eu tô dando uma aula agora, homi! O cara fica ligando uma hora dessa, rapaz, como é que pode? Duas horas da manhã, o cara ligando, aí, peraí, eu vou comer, tô com chão. Ei, quer um melãozinho? Ei, quer um melãozinho? Ei, pensa no melãozinho bom? Bom, bem, eu tô no melãozinho, é bom. Com bom, chãozinho, chãozinho, chãozinho. É bom, galera? Tô animado? Eu tô animado demais! Galera, preste atenção, se eu avançar, siga-me! Se eu recuar, atire em mim! Decisão é isso! Duas horas da manhã, vamos até de manhã hoje, hein? Assunto, você não pode imaginar o assunto de hoje, gente! Semelhança de triângulos! Já viu nossa aula de triângulos retângulos, gente? Incrível! A aula de hoje é maravilhosa! Câmera, bem, por favor, como é que tá o foco? Câmera, bem, por favor, assistência! Câmera, bem, como é que tá o foco? Na câmera, por favor, vem a minha aqui! Beleza! Galera, a revisão de semelhança de triângulos, eu quero que você preste muita atenção, eu vou dar um tempinho pra você anotar, anota aí que isso é muito importante, tá, gente? Anote aí! Galera, eu quero que você precisa anotar, dois triângulos são semelhantes quando guardam uma proporção entre eles, ou melhor, quando os ângulos e os lados do primeiro triângulo estão em correspondência com os ângulos e lados do segundo triângulo. Então, preste atenção! Triângulos semelhantes, não esqueça do detalhe, proporção entre eles, ou seja, quando os ângulos e os lados do primeiro triângulo estão em correspondência com os ângulos e lados do segundo triângulo. Agora, que correspondência é essa? Galera, segredinho! Semelhança de triângulos, ângulos iguais, anota aí, ângulos iguais. Agora, seja chique, não seja brega. Anote ângulos congruentes. A palavra iguais é congruente. Congluente não é mais chique do que iguais, que é brega? Beleza! E os lados do primeiro triângulo sejam proporcionais aos lados do segundo. Então, galera, dois triângulos são semelhantes quando ele tem os ângulos iguais, ou seja, congruentes, e os lados do primeiro são proporcionais ao lado do segundo. Eu quero que você preste atenção agora na nossa próxima tela. Ok. Galera, preste atenção. Esse primeiro triângulo, ele tem uma hipotenusa igual a 10. Tu ainda lembra que é a hipotenusa? Cara, cara! Volta para a postagem anterior de triângulo retângulo. Ela tem hipotenusa. Cara, cara com ângulo de 90 graus. Catetos, 6 e 8. Agora, observe, gente, os ângulos. O ângulo em B, um tracinho. O ângulo em C, dois tracinhos e 90 graus. Agora, olha esse outro triângulo aqui. Um tracinho. Esse tracinho em B' quer dizer que é o mesmo ângulo de B. Esses dois traços em C são os mesmos dois traços de C'. E agora, olha o detalhe. Ali é 6, aqui é 3. Galera, olha o detalhe. Um ângulozinho, 6. Um ângulozinho, 3. Dois ângulozinhos, 8. Dois ângulozinhos, 4. Triângulo retângulo, reto 10, reto 5. Há uma proporção? Pensa um pouco. Os ângulos são iguais. 6 é o dobro de 3. 8 é o dobro de 4. E 10 é o dobro de 5. Então, você já entendeu. Esses dois triângulos são semelhantes. Porque ele tem o quê? Ângulos iguais. Quais são? Vamos lá comigo? Dois tracinhos em C, um tracinho em B, 90 graus em A. E aqui, olha. Dois tracinhos em C', um tracinho em B' e 90 graus aqui. E tem os lados proporcionais. Ou seja, uma proporção dos lados. Lá é o dobro daqui. Perfeito? E aí é a maneira da gente escrever, olha. O ângulo em A são iguais, os ângulos em B são iguais, os ângulos em C são iguais, os ângulos são congruentes. E aqui, gente, é a história da proporção. A linha B' está para B. Calma, calão devagar. Quem é A'B'? 4. Está para B, que é 8. Então, 4 dá para 8. B' C', B' C' é 5. Está para B, C, que é 10. E depois, A'C' que é 3. Está para C, que é 6. A proporção é um bíblia. Então, a gente diz que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B' C'. Perfeito? Agora, existem vários tipos de semelhança de triângulo. O primeiro deles é o mais importante, é o que tem mais recorrência em Enem e em concursos. Diz o quê? Se dois ângulos de um triângulo são iguais, ou seja, congruentes, a dois ângulos de outro, os dois triângulos são semelhantes. Calma, mas espera aí. Não são três ângulos? Por que você está dizendo que só bastam dois? Ei, lembra comigo. Se você somar os três ângulos de um triângulo, dá sempre quanto? 180. Então, se eu tenho dois iguais, gente, o terceiro tem que ser igual. Por exemplo, se um for 70 e o outro for 50, dá quanto? 120. Quanto é que fica faltando para fechar os 180? 60. Então, lembre-se, dois ângulos iguais, dois ângulos congruentes, triângulos semelhantes. Ok? Outros casos de semelhança. Lado, lado, lado. Esse caso ocorre quando, galera? Se todos os lados de um triângulo forem proporcionais aos lados do outro. Ou seja, na figura inicial, se um triângulo tiver os lados, que é o dobro do outro. Aí é que está no caso lado, lado, lado. Como é que você reconhece esse caso? Não existe ângulos, basta olhar para os lados. Proporção, caso lado, lado, lado. E o último caso de semelhança a triângulos é o caso lado, ângulo, lado. Olha que interessante. Eu quero que você observe bem o triângulo ABC. Ele tem um lado A, um ângulo entre eles e C. Aí olha o outro triângulo aqui. Lado A linha, ângulo entre eles e C linha. Olha o que é que diz aqui. Se dois triângulos possuírem um ângulo congruente, formado entre dois lados de medidas proporcionais, os dois triângulos são semelhantes. E aí, preste atenção que esse caso você tem que se observar nos lados. Se eu tiver o mesmo ângulo nos lados proporcionais, eu garanto o caso lado, ângulo, lado. Perfeito? Ok. E vamos começar com a nossa primeira questão. Deixa eu tomar um chazinho, gente. Como eu estou com sono demais, viu? Que horas são, hein, produção? São 2h37 da manhã, gente. 2h37 da manhã. Tu está assistindo essa aula ao vivo. Rapaz, você não tem noção, não, gente. Olha essa questão maravilhosa aí. Um telhado inclinado, ré, foi construído sob 3 suportes verticais de aço, colocados nos pontos A, B e C, como mostra a figura seguida. Os suportes nas extremidades A e C medem, respectivamente, 4 metros e 6 metros. Então, eu quero que você preste bastante atenção na figura. Está aí, né? No seu blog, logo acima do vídeo. Você tem aí questões. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, entre aí, ó. www.matemática.com.br Com dois M's. M de Maria. . blogspot.com.br Então, está aí a figura. 4 metros de altura aqui, ó. No ponto A. Um pouquinho mais na frente, 6 metros no ponto C. E olha o detalhe, gente. Entre o suporte lá no ponto A e no ponto C, existem 20 metros. O que é que a questão quer? Carlão. Sendo assim, pode-se afirmar que a altura do suporte em B é... Aí, deu essas alternativas. Carlão, não estou entendendo, não. Vamos voltar de novo, Carlão. O que é que ele quer? Ele quer saber, gente, que altura é essa aqui, ó. Ah, Carlão, entendi. Em A é 4. Em C é 6. E ele quer saber em B de bola. Galera, se fosse uma divisão no meio, se aqui fosse 10 metros para lá e 10 metros para cá, você concordaria que essa altura seria 5? Oxe, Carlão, não entendi, não. Meu irmão, olha a lógica dedutiva. Se fosse, mas não é, tá? Se ali é 4 e aqui é 6. Se eu pegar na metade do caminho, seria a média entre 4 e 6, que seria quanto? Mas ele não está na metade. Tá, Pink Floyd? Não está. Tem 12 aqui e 8 aqui. E aí, gente, como é que nós vamos resolver essa questão? Ah, gente, comprou o caderno? Vá anotando as questões no caderno. Pega aí no teu caderno e dá uma olhada. Vamos lá? Suporte em A, quanto é que é? 4 metros. Lindo. Suporte em C, Carlão. Quanto é? 6 metros. Mas, Carlão, por que você está dividindo aqui, hein, Carlão? Criando um ponto F, botando 4 e 2. Galera, me diga uma coisa. Se aqui é 4, vou aqui comigo, ó. Se aqui é 4, aqui também é 4? Com certeza. Então, como tudo é 6, quanto é que resta aqui, Carlão? 2. E olha as medidas 12 e 8. Tá sacando? Dá uma pausazinha aí. Observe agora os triângulos. Atenção, hein? Triângulo, D de dado, E de errado, H de homem. Tem medidas 12 deitado, X em pé. Triângulo maior. Observe o triângulo maior. D, F, G. Esse triângulo maior tem? Quanto é a medida deitada, gente? 20. Quanto é a medida em pé? 2. Então, ó. Toda a questão vai ser desenhada aqui, ó. Nesse triângulo de cima aqui, gente, o contorno, ó. Toda a questão vai ser desenhada aqui. Então, eu quero que você observe. Triângulo D, E, H. Triângulo D, F, G. E agora, o que é que eu vou fazer, ó? Temos que os triângulos D, E, H e D, F, G são semelhantes. De novo. Cadê D, E, H, Carlão? D, E, H. E o outro, Carlão? Maior, maior, Carlão. D, F, G. Agora, por que, Carlão, eles são semelhantes? Pelo que caso, gente? Angulo, angulo. Ou angulo, angulo, angulo. Vamos ver por quê? Vamos lá comigo. Galera, primeiro ângulo igual, triângulo D, E, H. Que ângulo é esse? 90 graus. Agora, pega outro triângulo, D, F, G. Que ângulo é esse? 90 graus. Primeiro ângulo igual, hein? Angulozinho do triângulo menor, D, E, H. E angulozinho do triângulo maior, D, F, G. Agora, vamos pegar esse ângulo aqui. Galera, esse ângulo aqui em D é o mesmo. Tanto para o triângulo D, E, H. De novo, ó. D, E, H. H, esse ângulozinho aqui, como para o triângulo maior, D, F, G. Então, ó. Ângulo menor, triângulo D, E, H. E o mesmo ângulo para o triângulo D, E, F, G. Então, ó. Vem comigo. Quantos ângulos iguais? 2. Então, caso o ângulo, o ângulo, os triângulos são semelhantes. E o que é que acontece quando os triângulos são semelhantes? Agora eu quero ver. Gente, a proporção é agora. Presta atenção ao que eu vou fazer. Triângulo D, E, H, é semelhante a D, F, G. Voltando. Voltando. Carlão, D, E, H. Presta atenção. Quem está em pé no D, E, H? X. Quem está em pé no D, F, G? 2. Então, o que é que você vai fazer? Acompanhe, ó. X, que é quem está em pé no triângulo menor, está para 2, que é quem está em pé no triângulo maior. Acompanhe. X, triângulo menor, X, está para 2, triângulo maior. E a mesma coisa agora com essa outra medida. Galera, triângulo menor, D, H. 12 no triângulo menor, D, E, H, está para, o maior agora, o triângulo maior, 8. Não, gente, não, gente, ó. O triângulo maior é 12 mais 8, dá 20. Então, você vai escrever o quê, ó? Que o deitado no triângulo menor, 12, está para 20 no triângulo maior. Então, X está para 2 e 12 está para 20. Vamos repetir para você entender? X no triângulo menor, está para 2 no triângulo maior. 12 no triângulo menor, está para tudo, que é 20 no triângulo maior. Quando você faz o cruz esquerdo do abismo da escuridão, procura aí a luz da salvação. Nessa hora, você diz, amém, irmão? Então, fica como? 20X é igual a 24. Foi o que eu fiz, Carlão? 2 vezes 12 é 24, 20 vezes X é 20X. Então, 20X igual a 24, X igual a quê? 24 dividido por 20. Então, X é quanto, gente? 1,2 metros. Aí, cuidado, cuidado. O que eu achei não é a resposta. Por quê, Carlão? Porque você achou, gente, só X. 1,2. Essa altura aqui é 4 também, que é a mesma daqui e a mesma daqui. Observe que eu não estou usando a parte de baixo, eu usei só a parte de cima. Então, na hora que você achou X 1,2, você soma com 4. 4 mais X. Então, como X é 1,2, qual é a resposta, minha gente? Letra D. Galera, sem animação, hein? Quero ver você animado. Segura as pontas. Até mais!